Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, só um canal. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram o curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Mas eu quero saber de uma história aqui. Que história é essa? Com esse currículo maravilhoso, profissional, tudo. Você foi presa? Ah, já foi, sim. Como assim, gente? Presa? Presa por quê? Então, eu já fui presa no quartel da PM enquanto estava fazendo a minha formação. Porque na polícia existe, no regime militar, na verdade, existe a possibilidade de você ter algumas prisões disciplinares. O que você aprontou, Tati, lá? Uma prisão disciplinar é uma forma de você manter a hierarquia, a disciplina e você condicionar o futuro policial a ter um comprometimento com esses pilares, né? Na religião militar. Então, há a possibilidade de punir com a prisão. O que eu aprontei lá, gente? Meu Deus do céu. Foi presa, Tati? Então, eu estava no banheiro e aí chegou um outro colega de trabalho e a gente acabou. Minha mentira! Que demais! Então, eu fui presa porque em determinado dia a gente estava em forma, que é aquela solenidade de achar a bandeira, enfim. E alguém fez uma piada, fez uma brincadeira perto de mim. É. E eu vendo aquela situação, eu acabei rindo. Sei lá, no impulso de rir, a gente não pode rir em forma, é toda uma questão de seriedade e tal. E eu ri. E aí, naquele momento, a única pessoa que foi flagrada rindo, fui eu. Então, eu fui punida. Por ter rido em forma, é verdade, rido em forma. Isso me gerou prisão, enfim. Isso te gerou prisão? Sim, e teve uma outra situação logo em seguida que gerou também, que foi por eu ter chorado em forma. Você não pode fazer nada? Não pode dar risada, não pode chorar, não pode ter emoção, é isso? Então, eu acho que o propósito ali é você aprender a conter certas emoções, talvez. Não vou nem entrar nesses méritos, mas foi o fato. Caramba! Eu acabei chorando. Eu tinha acabado de fazer uma ligação telefônica, que tinha me emocionado muito. E logo em seguida, tocou a corneta pra entrar em forma. Eu fui correndo, a bandeira começou a sear, eu entrei em prantos. E chorando e tal. Nossa, não imaginava isso. E aí, advertida, punida novamente e tal. Mas foi presa por quê? Um dia, tem um período? Eu fiquei um final de semana presa no alojamento. Um final de semana? É, na época eu tinha um videocassete. Sim, faz tempo. E eu levei até umas três fitas de videocassete pra assistir uns filmes e tal. É uma prisão domiciliar no alojamento do quartel. Entendi. Você fica restrito de liberdade, enfim. Mas fiquei presa assim. Meu Deus, que babado, gente! Aí você tem que cumprir rotinas de preso. Você entra em forma separado, você... Durante vários momentos do dia, assim, você tem que se apresentar pra quem tá de serviço no dia, pra fazer fiscalização. Caramba! Passada, chocada com esse babado de Tati!